Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês esse massageador aqui, esse mini massageador que é maravilhoso, gente. Pra você que tem dores musculares, tem problema de circulação, eu tenho muito problema de circulação nas pernas. Eu fiz até um vídeo aqui mostrando, né, a meia de pressão que eu uso, que eu tenho que fazer caminhada, porque eu tenho uma circulação na perna. Então, por conta disso, eu sinto muita dor na veia da perna. E aí o Júnior tava vendo isso aqui, gente, na Shopee, e aí ele achou por 50 reais e é maravilhoso. A gente achou que ia ser fraquinho, que ia quebrar, que ia ser mais ou menos, mas pelos comentários, tinha muito comentário, pessoas falando que era muito bom, que era forte, que valia a pena. E o Júnior foi e comprou. E realmente, gente, vale muito a pena. Eu já tô usando ele já faz dois meses e eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Como que ele é. Já tirei aqui fora da caixinha, ele veio aqui dentro nessa caixinha, super embaladinho, e é da China, tá, gente? Tá pronto pela Shopee, mas veio da China, mas chegou super rápido, chegou em uma semana, foi super rápido mesmo. Então, aqui, massageia a dor e aqui mostra algumas opções de lugar que você pode usar. Então, pode usar na lombar, pode usar aqui nas costas, pode usar na perna, onde você estiver sentindo dor. Que nem pessoas que pegam peso, ficam com dor, dá um mau jeito, sabe? Ou pra circulação mesmo, porque na minha veia da minha perna, ela pega certinho assim, quando ela fica doendo, ela fica até inchadinha. Então, eu passo esse massageador nela, então, circula. Então, ajudou muito a gente. Ó, então a gente comprou da cor preta, tinha vermelho, tem verde, tem de outras cores, ele é assim. E veio um carregador. E veio um manual também aqui de instrução, né, gente? Só que é em inglês e a gente não manja muito no inglês, né? Então, a gente foi usando do jeito que mostra aqui na imagem. Mas não tem, assim, não tem muito segredo, tá? Então, veio esse carregador, não vem a caixinha, eu coloco na caixinha minha mesmo do celular. Mas tem outras pessoas que tem o Pugli, né, em casa, assim, que já dá pra colocar direto. E ele carrega, assim, super rápido e dura muito tempo, tá? Eu coloco pra carregar ele em média de uma hora, assim, uso por semanas e não descarrega. Então, olha, desse formato aqui, gente, ele é bem bonito. Então, aqui é um emborrachado. Quando eu passo, gente, eu passo o creme pra ajudar a deslizar ele melhor. Então, aqui é uma borracha e ele movimenta, ó. E aqui é durinho. E aqui tem o botãozinho que você vê a força que você quer. Então, tem o primeiro nível, ó, que ele vibra assim. Muito gostoso, ó, você coloca, ó. É muito relaxante, gente, isso aqui vocês não fazem ideia. Aí tem o segundo, que já é um pouco mais forte, que você vai passando na pele, ó. Vibra tudo. É muito gostoso. Tem o terceiro, que é mais forte ainda. E o quarto, gente, ó, que é mais forte ainda. E ele vibra dessa forma. E você vai passando onde você quer, onde está com a dor, tá? Tem até aqueles sprayzinhos que é de dor muscular. Você pode passar o sprayzinho e depois vem com esse daqui, que ajuda bastante também, ó. Então, gente, esse produto aqui tá super aprovado. Ele é muito gostoso, não machuca. É uma vibração, assim, boa, não é forte, sabe? É bem na intensidade boa. E tá super aprovado esse produto, ó. Só 50 reais, gente, e faz milagre, gente. Muito bom mesmo, ó. Então, esse é o produtinho. Se você já comprou, se tá pensando em comprar, se ficou alguma dúvida, mas acho que não tem dúvida, né? Vim aqui mesmo pra indicar pra vocês. Porque o vídeo da meia depressão, né? Vocês já falaram que foi muito bom, né? Que ajudou bastante. Então, é pra vocês que tem dores musculares, que tem problema aí também de circulação. Acredito que esse aparelhinho aqui vai ajudar muito vocês, tá bom, gente? Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aqui, que é muito importante, tá? E de se inscrever no canal. E de compartilhar com os amigos, pra gente chegar aí em 100 mil inscritos, tá bom? Tchauzinho, até o próximo vídeo.